A Noche A Noche A Noche Sonhei contigo Coisa mais bonita Coisa maravilhosa Cusita linda Mamã Soñava Soñava que me queria Soñava que me beijava Coisa maravilhosa Cusita linda Mamã A Noche A Noche Sonhei contigo Coisa mais bonita Coisa maravilhosa Cusita linda Mamã Soñava Soñava que me queria Soñava que me beijava Coisa maravilhosa Cusita linda Mamã Soñava que me beijava Soñava que me beijava Soñava que me beijava Coisa maravilhosa Cusita linda Mamã Coñava que me beijava Coñava que me beijava Coñava que me beijava Oh, no, 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 no. Milenio mello sempre del mio amore, cosa farò mi conquista se colpo? Marina, 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 ti voglio più presti spossa. Marina, 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 ti voglio più presti spossa. Con mio bello amore non ho mille schiere, non mi devi rovinare, oh, no, 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 no. Con mio bello amore non ho mille schiere, non mi devi rovinare, oh, no, 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 no. Non ho mille schiere, non mi devi rovinare, oh, no, 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 no. Con mio bello amore non ho mille schiere, non mi devi rovinare, oh, no, 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 no. Ai, no, 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 no. Ai, no, 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 no.